Bom, vamos falar agora de uma situação bastante peculiar no país. Até agora, na realidade, nos últimos anos, o nosso país tem sido desejo, ou desejado, por muitos estrangeiros. A geração de emprego chegou a ser o atrativo principal, mas a situação econômica mudou. E velhos problemas continuam. A falta de agilidade para resolver questões burocráticas, uma delas. E isso acaba atrapalhando muitas famílias de outros países que já vivem por aqui. Veja. Morar em outro país não é uma tarefa simples. São costumes, cultura e idioma novo. O uruguaio Daniel, que é músico, veio há 30 anos para o Brasil. Foi aqui que ele encontrou a oportunidade para trabalhar e fazer carreira na área. Sofre, de certa maneira, uma taxação tipo, ah, é gringo, quando as pessoas percebem o teu sotaque e tal. Mas, assim, de lá para cá e das cidades onde eu morei, dos períodos que eu passei, eu nunca senti uma discriminação, assim, a nível de ser excluído ou ser de tal ou qual situação. Mas a vida de muitos estrangeiros acaba sendo difícil no país por causa da burocracia e também da falta de valorização do estrangeiro por parte do governo. Mário, que é israelense e nasceu na Argentina, vive no Brasil há mais de 10 anos. Para morar por aqui, o empresário precisa renovar a cédula de identidade estrangeira, mas encontrou dificuldade para fazer isto. Por pouco, ele não acabou vivendo aqui, ilegalmente. Esse problema foi solucionado de casualidade, porque há 40 minutos atrás, eu falei para a minha esposa, entra novamente para ver o que acontece, que data está andando agora. De repente, a gente descobriu que tem um, não sei como caranguejo, anda para trás, vai para frente. Então, apareceu agora o 19 de agosto, às 5 da tarde. Então, é triste, mas é uma falta de informação. Em resposta a nossa equipe, a Polícia Federal explicou, antes da reportagem ser feita, que apenas dois agentes atendem estrangeiros no posto de atendimento no shopping de Itajaí. Que outros dois funcionários devem trabalhar neste setor nos próximos dias para agilizar a situação. E que o agendamento do israelense, Mário, seria feito nos próximos dias. A falta de políticas públicas específicas no Brasil faz com que outras instituições assumam esse papel, como, por exemplo, igrejas, associações de bairros e até mesmo universidades. Eles oferecem oportunidade e serviços aos estrangeiros. Prova disso é que a Universidade do Vale do Itajaí tem um aluno haitiano no curso de relações públicas. Ele, por exemplo, vem auxiliando a família de um dos haitianos que teve 90% do corpo queimado depois de um acidente de trabalho em Itajaí. Jeze, que é casada com o Jonas, um dos homens que está internado em estado grave, só viu o marido dias depois no hospital. Um dos motivos pode ter sido porque ela não fala o português. Para a professora da Unival, especialista em Direito Comunitário do Mercosul, explica que hoje este é o maior problema que os haitianos enfrentam no Brasil. A dificuldade em se comunicar. Foi estimulada a vinda, foi permitida a vinda do haitiano, concedendo uma série de privilégios para a sua entrada, mas para que ele pudesse estabilizar e romper as dificuldades de uma exploração econômica no seu trabalho, que ele possa ter assegurado os seus direitos, ele precisa entender o idioma. E isso realmente falta, é muito grave. O curso de Relações Públicas da Universidade mantém um projeto inédito no país com parcerias entre Polícia Federal e Embaixada do Haiti. Entre 2015 e 2016, 455 haitianos já foram atendidos por esse projeto. A gente tem estagiários e voluntários, então eu por exemplo fui voluntária ano passado inteiro, e esse ano eu consegui a bolsa, então a gente procura dar esse suporte que eles não têm. E a gente aqui dentro, a gente pratica as relações internacionais, que é exatamente isso. Então a gente mais ou menos faz o que um consulado faria. Bom, eu só quero dizer o seguinte, que todo ser humano deve ser atendido muito bem, seja em qualquer situação, sendo migrante, enfim, a gente quando vai para fora também quer ser bem recebido, por vezes não é, mas a maioria das vezes o é, e o que é muito legal, fica todo mundo satisfeito, né? E conhecer novas culturas não tem nada melhor do que isso. Então vamos, com certeza, atendê-los bem, e muitas vezes até dando um apoio necessário, né? Que já que a língua é uma dificuldade, olha só, o idioma é uma dificuldade. Lembrando que apesar dessa dificuldade, claro, em geral os estrangeiros são bem recebidos pelos brasileiros. Geralmente os que chegam para viver aqui já têm contrato e sabem onde vão trabalhar. Mas os haitianos, no caso específico, quase sempre acabam ficando com as funções que os brasileiros não ocupam. Mas isso também, nós lá fora, quando muitos brasileiros saem daqui, ficam justamente fazendo o que os outros não querem, né? Então, mas fazendo bem feito, tendo uma boa aceitação, né? Um contato legal, as coisas melhoram, tenha certeza. Olha, na...